As fotos mostram as maritacas na rede elétrica e no semáforo instalado na Avenida Marginal com a Visconde do Rio Branco. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito da Prefeitura, Guilherme Gomes, os pássaros estão danificando os fios dos equipamentos eletrônicos. Este está desativado há uma semana. Por incrível que pareça, nós temos esse problema aqui das maritacas que acostumaram a fazer ninho aqui na caixa de semáforo. E elas mastigam a fiação até que a fiação cruza um polo negativo com positivo e aí acaba fechando o curto na placa e queimando a placa de sinalização. Todo equipamento aqui é um equipamento eletrônico que a gente vive dando manutenção, porém a gente não conta com esse tipo de ação. As maritacas têm danificado o semáforo aqui da cidade. Aqui esse semáforo do cruzamento aqui desta rua com a Avenida Marginal e também o semáforo do Mercadão Municipal. Nesses dois pontos nós sofremos bastante porque as maritacas têm corroído a fiação e nós agora estamos tentando com o pessoal da manutenção passar uma fiação interna com um condutor metálico para que possa impedir essa ação das maritacas. Com o semáforo quebrado, os motoristas têm que trafegar com atenção e devagar para não provocar acidentes. O diretor lembrou que a preferencial é de quem trafega pela Avenida Marginal e não pela Visconde do Rio Branco. Com certeza, é uma questão aí de consciência, de perícia. Você descendo aqui a Visconde do Rio Branco ao cruzar com a avenida, sabemos que pelo código de trânsito a preferência sempre é de quem está na avenida. Então é questão de observar isso, observar que o semáforo está com defeito, está sinalizado que está com defeito e fazer o cruzamento com segurança para evitar acidentes. Dizem que o departamento de trânsito da prefeitura trabalha para melhorar os semáforos de Mococa que são bem antigos. Além da ação do tempo, as maritacas também estão prejudicando o seu funcionamento. Nós temos alguns semáforos, nossos equipamentos são equipamentos velhos, nós já estamos trabalhando com um processo solicitatório para substituição praticamente de 80% dos semáforos que nós temos na cidade hoje. Porque nós possamos trabalhar com a padronização dos semáforos. E a manutenção é corriqueira, Mauro. Todo mês nós temos manutenção, substituição de componentes eletrônicos, substituição de fiação, que é nesse caso aqui, substituição de lâmpadas queimadas. Isso nós fazemos todos os meses. Agora nós precisamos modernizar nossos equipamentos semáforos da cidade. Isso nós já estamos trabalhando, vamos fazer um processo solicitatório para aquisição de novos equipamentos modernos para a nossa cidade. Ele reforça a importância do motorista ser cauteloso e trafegar com cuidado pelas vias de Mococa, principalmente nos cruzamentos onde o semáforo está desativado. Temos uma estatística feita pelo Denatran que 93% dos acidentes é causado por questões de imprudência, questões relacionadas ao condutor, que não obedece a sinalização, que desenvolve velocidade incompatível com as vias da cidade. Então, apenas 7% é dado a questão da sinalização e a questão da manutenção dos veículos. 93% está ligado à imprudência do condutor. Por isso nós pedimos bastante atenção. Pessoal, tire o pé do acelerador dentro da cidade, respeite o pedestre, respeite o ciclista, tome cuidado, porque a CNH na mão é muito importante. Você ter o direito de dirigir, mas respeitar a vida acima de tudo, é isso que nós precisamos fazer.